O Dia Nacional de Inclusão Digital foi celebrado nesta segunda-feira. Segundo o Ministério das Comunicações, 10% dos brasileiros não acessam a internet. Entre os desafios para incluir mais pessoas no mundo digital, está o desconhecimento sobre o funcionamento da rede mundial de computadores. Quando perguntado por que não tem acesso à internet, a pessoa responde que, primeiro, não tem interesse. Segundo, porque não sabe usar. E provavelmente a pessoa que diz que não tem interesse, ela diz que não tem interesse porque não sabe usar. Então esse foco do letramento digital é muito importante dentro desse processo de conectar aqueles que não estão conectados. Para o presidente da Anatel, outro desafio da inclusão digital é levar um serviço de qualidade ao cidadão. A gente está falando de pessoas idosas, de crianças, de adolescentes, de pessoas com deficiência e também de pessoas que têm algum desafio, alguma limitação em termos de alfabetização. Afinal de contas, todas elas precisam ter acesso à internet para exercer a sua cidadania, para poder ter acesso à informação, à educação e todos os serviços públicos que cada vez estão mais presentes na rede. Entre os serviços do Ministério das Comunicações para promover a inclusão digital está o Wi-Fi Brasil, que oferece internet gratuita em escolas, bibliotecas, unidades de saúde e instituições públicas. O serviço também disponibiliza acesso livre à internet para comunidades afastadas, em áreas rurais e nas periferias das cidades. Ao todo, 22.543 pontos são ofertados, em 3.316 municípios. O programa Computadores para a Inclusão, em funcionamento desde 2006, entregou mais de 30 mil computadores recondicionados para quase 700 municípios brasileiros. E uma parceria do Ministério das Comunicações com a Telebras, leva a internet via satélite para áreas isoladas em todo o país. Com destaque para as regiões norte e nordeste.